Fala galera, beleza? Aqui é o William Dragon, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje pessoal, eu estou com o vídeo de Blocks Fruits. Quanto tempo, hein? E hoje nós vamos ir para o terceiro mundo. Vamos ir para o terceiro mundo e... Bora lá fazer as missões. Disseram que era para... Pera aí, preciso conversar de novo, vamos ver. Pressionou, pressionou. Então vamos lá no Coliseu. Deixa eu ir aqui no Coliseu, por aqui. Ai, ai, ai. Será que vai ser fácil ou vai ser muito easy lutar contra o cara lá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, 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 vamos lá. Vamos lá, voltar contra esse noobinho aqui. Olha o noobinho. Meu Deus. Que merda. Ô, ô, caba fraco, viu? Ó, ele está na segunda foto. Oxi. Ixi, começou o PVP aqui, ó. Começou o PVP, ó. Mas não era que eu estava lutando com ele, oxi? Ai. Sabe em mim, lutar esse povo. Olha. Eu, caí em mim. Que merda. Isso meus deus. Hein. E tem oice? Filho disso. E oito. E oito, enemigo. Eu, teième por aqui. Ó,vei, eu, tei. E eu, tei. Meu Deus Meu Deus, eu sou um tabef No pé da orelha do menino Que bosta Vou ler, vou ler aqui Vamos lá pessoal, vamos lá Bora lá pessoal Vamos destruir todo mundo do terceiro mundo Vamos ler aqui Vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui, vamos aqui Eu já fui lá no terceiro mundo Que foi na minha conta principal Que eu sou o dono do jogo Eu sou eu que criei o Blockstruts Vamos lá Teletransportado Terceiro Sia Meu Deus, o terceiro Meu Deus, o terceiro Sia Não carregar hoje não Aleluia Vamos ver aqui O terceiro Sia Olha como é ele Olha como é O que tem na loja Antes de ir, bora ver que vamos ter sorte Pessoal, só porque eu tô gravando Vai vir uma bomba, vai vir Eu poderia girar Tem aqui algum lugar pra girar Aqui perto Tem não, tem não Então foi esse o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui é Esqueci que aqui é Zona segura Então, falou E tchau 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 Tchau